Anota aí essas três dicas de ouro para essas plantas encherem de flores. Número 1. Sol. Tente oferecer sol aos seus cactos o máximo possível. Como essas plantas têm o costume de pegar muito sol durante o dia e frio à noite, oferecer calor a elas vai te ajudar. Número 2. Adubo com fósforo. Toda planta precisa de fertilizante, mas você sabia dos benefícios do fósforo para os cactos? As plantas precisam mais ou menos de 20 nutrientes para crescer, mas tem um que é o rei da flor, o fósforo. Então quando for comprar adubo para os seus cactos, verifique se possui fósforo na composição e opte pelos orgânicos. Número 3. Estimule o estresse hídrico. Naturalmente, os cactos são dos desertos, regiões que passam por muitos períodos de seca. Por isso, ficar sem regar essas plantas por um tempo pode ser um segredo para o desenvolvimento delas. Gostou das dicas? Conta aqui pra gente nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas.